Hoje nós vamos de melhores partidas de xadrez de Bob Fischer. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez e hoje a gente vai para mais uma partida da série Minhas Melhores Partidas de Xadrez de Bob Fischer do livro, né? Essa é a nona partida, o Fischer está jogando contra o Walter, né? Edgar Walter. E é uma partida bem interessante, muito didático, tá? A gente aprende aqui uma lição muito importante nessa partida, então não deixa de ver até o final Eu tenho certeza que você vai aprender, porque se trata de finais, finais são muito complicados, né? Mas enfim, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve se você já é inscrito Então dá o joinha, ativa o sininho, tá bom? E bora para essa partida, que essa partida é muito legal Bom pessoal, estamos aqui no tabuleiro Aqui o Edgar Walter, ele está jogando de brancas O Fischer está jogando de pretas E o Walter, ele abre aqui com E4, peão do rei O Fischer gosta muito desse lance, diga-se de passagem O Fischer segue com C5 Aqui a gente vai jogar aquela tão bela siciliana, né? Então o jogo segue com cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, A6 A6, poxa, é a Neidorf? Neidorf, o Fischer gostava muito de jogar a siciliana Neidorf, né? Normal E aí, vamos lá, o jogo que segue Bispo G5, E6, F4, Bispo E7, Dama F3 Bispo E7, né? Interessante, o Fischer já tira aqui a cravada do cavalo, né? Aliás, perdão Tira a cravada do Bispo aqui no cavalo para capturar a Dama, né? Mas, enfim, nada tão crítico, né? Porque dava capturar com o peão também Enfim, às vezes ele ficou bem receoso de dobrar peões aqui Mas, jogo que segue Cavalo de B em D7 Grande Rock pelo Edgar, né? O Walter aqui, o Edgar Walter faz Grande Rock nessa posição Dama C7 Bispo D3 B5 Bispo toma F6 Então, aqui, o Edgar tomou, né? O cavalo Atacando o Bispo Então, né? Aqui, provavelmente Ou o Edgar vai tomar de Bispo Ou de Cavalo Então, o Edgar faz o que? Cavalo toma F6 Então, tomou de Cavalo Já aproveitou aqui Desenvolveu o Cavalo para uma posição mais ativa, né? E o jogo segue Torre de H em E1 Bispo B7 Rei B1 Então, o Edgar faz aquele lance profilático, né? Ele tira ele aqui dessa diagonal, né? O rei da casa Perdão, tá na coluna de C Bota na coluna de B Que ajuda a proteger o peão aqui de A2 junto com o Cavalo Enfim, né? Aquele lance Feito antes que seja tarde Torre C8 G4 Cavalo D7 G5 Cavalo B6 F5 E5 F6 Então, o Fischer aqui Ou, perdão O Edgar avança aqui o peão Atacando o Bispo E o interessante é que a gente está aqui no lance 17 E o Fischer ainda não fez rock O Fischer não rocou, né? E está com o Bispo atacado aqui Olha a situação do Fischer Então, G toma F6 Aqui o Fischer dobrou os peões Talvez era isso que o Walter queria E o jogo segue G toma F6 Bispo F8 Cavalo D5 Cavalo toma D5 E toma D5 E aqui você fala Pô, Felipe Vai dar pra tomar aqui o cavalo? Não, não dá, gente Ó, o peão está cravado, tá bom? Então, não dá pra tomar O jogo segue Rei D8 Saindo da cravada Cavalo C6 Cheque Bispo toma C6 D toma C6 Dama toma C6 Bispo E4 Atacando a Dama Dama B6 Dama H5 Walter aqui já coloca a Dama Na posição perigosa Rei C7 É que é um lance muito necessário É que o peão de D está cravado Então, esse peãozinho aqui Ele está numa situação bem complicada Então, é melhor tirar o Rei da cravada Antes que seja tarde demais E o jogo segue E o jogo segue Rei F5 Ou, perdão Bispo F5 Torre D8 Dama toma F7 Cheque Rei B8 Dama E6 Aqui o Walter Já coloca a Dama aqui Numa diagonal bem forte Aqui apanhada pelo Bispo É, eu estou com o Vunil toda hora, né pessoal? Acho que é porque a última partida O Fichiro jogou de brancas Mas, enfim Vamos lá Dama C7 Torre E3 Bispo H6 Atacando a Torre Certo? A Torre está atacada Ela vai para C3 Atacando a Dama agora Então, o Walter Atacar a Dama aqui Do Fichiro Dama B7 F7 Bispo G7 Torre DC em D3 Já aqui dobrando as torres Na coluna D O Walter aqui já está preparando um ataque Bispo F8 Defendendo o espião Dama toma E5 D toma E5 Torre toma D8 Cheque Rei A7 Torre de 1 em D7 Aí aqui temos a Dama cravada Agora não tem jeito Essa Dama vai cair H5 Torre toma B7 Cheque Rei toma B7 C3 Rei C7 Atacando a Torre Torre A8 Rei D6 Torre toma A6 Cheque Rei E7 Torre toma E6 Cheque Rei toma F7 Torre toma E5 B4 B4 Avança no peão C toma B4 Bispo toma B4 H3 Rei F6 Atacando a Torre Torre B5 Atacando o Bispo Bispo D6 Bispo E4 Torre E8 Torre F5 Cheque Rei G7 Bispo F3 Bispo F3 Torre E1 Cheque Rei C2 Torre F1 Cravando aqui o Bispo Agora o Bispo do Walter Tá cravado Torre D5 Torre F2 Torre F2 Cheque Torre D2 Torre toma D2 Rei toma D2 H4 Rei D3 Rei F6 Rei C4 Rei E5 Rei B5 Rei D7 E4 E aqui a gente já vê uma corrida desesperada aqui do Walter Para promover um dos seus peões Porque o Walter agora ele tem 3 peões aqui Contra 1 peão E esse final é muito difícil Porque a gente tem Bispo de cores opostas no tabuleiro Então vamos ver como é que ocorre esse final aqui Rei C7 B4 Rei B8 A5 Rei A7 Rei C4 Bispo G3 B5 Bispo F2 Bispo F2 Bispo E2 Bispo E3 Rei B3 Bispo D2 B6 Cheque Rei B7 Rei A4 Rei C6 Bispo B5 Cheque Rei C5 E aqui Os dois jogadores Concordam em um empate Sim Aqui foi um empate Os dois concordaram em empatar Por que? Bom pessoal Aqui não tem muito o que fazer Por que? Os peões aqui da coluna H Ambos estão bloqueados Tá? Eles estão bloqueados Eles não vão progredir aqui Apesar de ter dois peões passados e conectados Aqui as brancas Também não vão conseguir progredir Por que? Aqui se trata de Bispos de cores opostas Tá? O que dificulta muito o jogo E principalmente O Rei das Pretas Está perto Fazendo oposição ao Rei Das Brancas Então Tudo isso é empecilho suficiente Pra não deixar as brancas Progredirem Tá? E não conseguir promover os peões Tá bom? Uma possível continuação Que eu vou passar aqui rapidinho Pra gente ver Poderia ser Por exemplo Tá? É Bispo A6 Bispo E3 Bispo D3 Bispo F4 Bispo F5 Bispo D6 Bispo A4 Bispo E5 Bispo D5 Bispo B8 Bispo E6 Bispo E5 Bispo G4 Bispo G3 Bispo C6 B7 Bispo G5 Bispo D6 B7 Bispo F3 B6 B6 R6 B6 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 E aqui fica claro O Bispo das Brancas Tem que ficar de olho aqui protegendo o peão de A6, tá? Então o peão não pode avançar, senão o rei das pretas toma. O rei das pretas aqui já tá fazendo oposição ao rei das brancas. Então não dá pro rei das brancas entrar na posição. O bispo das pretas tá aqui segurando a casa de B8. Então se avançar o peão, o bispo toma. Enfim, aqui realmente é uma posição empatada que não dá pra progredir, tá? As brancas aqui não tem muito o que fazer. Vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada agora no gráfico. Bom, pessoal, estamos aqui no gráfico e essa partida aqui é sensacional. E por que sensacional? Porque, é como eu falo, finais são difíceis, né? Finais são muito difíceis. E se a gente olhar aqui a precisão dos dois jogadores, né? No caso aqui o Walter, ele teve 80.3 de precisão e o Fischer teve 81.2, né? Se a gente olhar aqui gafes, a gente teve 4 pro Fischer, 2 pro Walter. Mas o mais importante, o Walter teve duas vitórias perdidas. E vamos voltar agora no tabuleiro pra gente olhar. Porque o Fischer cometeu um erro aqui, deixou o Walter muito bem durante muito tempo na partida, como a gente tá vendo no gráfico. E o Walter cometeu um erro que custou a partida. Que ele poderia ter levado a partida, colocado no bolso, mas ele errou e deu a oportunidade do Fischer empatar. Vamos dar uma olhadinha no tabuleiro? Bom, pessoal, voltamos aqui na posição. E voltamos pra posição onde o Fischer errou, tá? O Fischer cometeu um erro aqui, de certa forma, não diria grosseiro, mas ele errou. Errou o suficiente pra deixar o Walter bem durante muito tempo na partida. Foi aquela parte que a gente viu no gráfico, né? Aqui o Walter faz G5, avançando o pião aqui na aula do rei, pra desferir um ataque. E o Fischer fez cavalo B6. Aqui o lance correto, deixa eu voltar, o lance correto aqui que o Fischer deveria ter feito, o que a gente sempre prega, né? Aquela reza e tal. O Fischer aqui deveria ter feito o Rock, tá? Aqui seria o lance mais preciso da posição Rock, tá bom? Então por não ter rocado, o Fischer deixou o Walter muito bem. É que o Walter poderia ter seguido depois com o Dama G4, enfim. Mas o melhor pro Fischer seria fazer o Rock, que deixaria a posição equilibrada, tá bom? Agora vamos pra posição onde o Walter deixou, ó, a vitória escapar pelas mãos. Bom, pessoal, voltamos aqui pra posição. Aqui, por incrível que pareça, o Walter tava ganho. O final era ganho pro Walter. Aqui era um lance pra ele arrematar a partida. Mas ele não encontrou, né? Aquilo que a gente fala, finais. A gente estuda aberturas, meio jogo, mas finais são importantes. E aqui onde foi que o Walter errou? O Walter, ele que fez aqui o lance A4. Tá, ele avançou com o peão de A. Tá, poxa, mas tá errado. Sim, aqui o peão que ele deveria ter avançado não era o peão de A. Voltando aqui, o peão que ele deveria ter avançado, que daria a vitória pra ele, era o peão de B. Tá, e por que o peão de B? Qual é o intuito? O intuito é o seguinte. A gente tem bispo de cores opostas aqui no tabuleiro. E o bispo que tá protegendo aqui é a casa de B8. Então o Walter tentou avançar o peão de A, achando que ele teria chance de promover o peão de A. Mas lembra, o peão de A é o peão de uma coluna de torre. Esses peões são muito complicados. Porque eu já dei uma aula aqui sobre avanço e promover no peão de torre. Eu vou deixar aqui o link nos cards, tá? Quem quiser olhar depois com mais calma, pra entender melhor, seria bom. Mas enfim, vamos lá. Qual o problema do peão da torre? O peão da torre, se você quiser promover, você tem que fixar o seu rei na casa de B7. No caso, se for um peão de A. Ou na casa de G7, se for um peão de H. Tá bom? Aqui no caso não daria pra fazer isso, porque o rei das pretas já tá muito próximo aqui. Então ele ia chegar antes. Então o certo aqui era avançar o peão de B, forçar uma troca de peão por bispo. E depois disso, ou trazer o rei pra capturar o peão aqui das pretas de H. Ou avançar o peão de A e promover. Porque uma vez que o bispo cair, o rei das pretas aqui, ele não vai conseguir tomar conta dos dois lados do tabuleiro. Então, são dois peões pra tomar de conta e ele não vai conseguir. Então esse era o intuito, esse seria o plano. Mas o Walter não encontrou. Então, eu vou seguir aqui a sequência do que seria a vitória, perdão, do que seria a sequência vencedora, tá? E a gente acompanha aqui junto. Depois de B4, rei C7. Então, o Walter, o Fischer, perdão, iria encostar o rei pra fazer a oposição. E o jogo segue. Rei A5, F4, B5, rei D6, rei B6, bispo D2, rei A7, bispo C1, rei A6, bispo D2, B5. Já avançando o peão, com aquele plano de forçar a troca do peão pelo bispo. O peão da coluna B. Rei C5, rei A7, bispo C1, P7, bispo F4, B8, promovendo, por exemplo, pra dama. Bispo toma B8, cheque. Rei toma B8. Rei B4, rei B7, rei A3, bispo D5. Aí aqui agora a gente tem o bispo segurando o peão de A2. No caso, o bispo de casas brancas segurando aqui o peão numa casa branca. Então, por isso que não dava pra fazer o avanço desse peão, tá? Enfim. Seguindo. Rei B4. Agora o rei não pode tomar. Bispo C6, rei A3, bispo D5, rei B4, rei B6, rei A4, rei C5, rei A6, bispo B3, rei A6, rei D5, rei B5, rei E5. E aqui a gente vê que uma vez que a gente conseguiu passar o nosso rei, né? A gente veio trazendo o rei aqui e passou ele pro outro lado do tabuleiro, mantendo o bispo, protegendo o peão de A. Aqui tá claro, né? O rei das brancas vai chegar primeiro, vai tomar esse peão e agora tem dois peões pra poder avançar, né? Vai avançar ou o peão aqui da coluna H, ou vai avançar o peão de A. Um dos dois, tá bom? Então essa seria a sequência vencedora pro Walter, mas ele não achou e deixou o Fischer empatar simplesmente pelo lance A4, ao invés de fazer B4, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Os vídeos vão seguir. O pessoal perguntou se vai ter dia certo agora pra postar os vídeos do Fischer. Eu ainda não tenho dia certo, tá? Porque esses vídeos dão um pouquinho mais de trabalho. A gente vai vendo aí, assim que eu tiver um pouquinho mais de tempo, tiver um dia certinho pra postar, eu passo pra vocês, mas é bom, pô, sempre entra, dá uma olhada no canal, tá bom? Vê o que tem de novo. Desejo a vocês bastante range, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu, um abraço.